Muita gente aí precisa e quer aprender a fazer dedilhado no violão e começa a estudar o dedilhado, mas o dedilhado não combina com as músicas, não fica legal, não consegue entender por que que não está combinando, então acaba às vezes desistindo de fazer por falta de conhecimento. Então, hoje eu vou ajudar vocês a achar esse erro e explicar também e dar dicas aqui, macetes, para realmente você começar a fazer seus dedilhados corretamente, tá bom? Fica comigo até o finalzinho do vídeo, não perca nada. Então vamos para a aula, que a aula realmente está show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Antes de começarmos a aula, não deixe de curtir lá embaixo, dar um joinha, dar um like lá embaixo, compartilhe com seu amigo esse vídeo também e claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal que seja nosso parceiro, tá bom? Agora, por que eu não consigo colocar o meu dedilhado na música? Não fica bom, não fica certo. Eu treinei o dedilhado, o dedo está correto, mas não fica legal. O grande erro no dedilhado não está no posicionamento das mãos, dos dedos, porque isso é uma base inicial e ela serve para qualquer dedilhado. Geralmente a base inicial é o polegar trabalhando na sexta, na quinta e na quarta e o indicador aqui na terceira corda, o médio na segunda e o anelar na primeira corda. Isso é base. Então não é esse. O problema do dedilhado está errado. O problema está no ritmo que nós fazemos no dedilhado. Geralmente, todo mundo, a grande maioria, começa a estudar dedilhado, faz esse dedilhado aqui. Vamos fazer um sol aqui, só para você ter uma ideia. Esse é o dedilhado que todo mundo estuda e eu vou explicar por que que não dá certo em outras músicas. Só presta atenção. Esse é o dedilhado comum que todo mundo aprende. Fazer devagar. Ex-dedilhado, a grande maioria e muitos professores acabam passando ex-dedilhado para o aluno, mas não explica que ex-dedilhado vai combinar com algumas músicas e não é tão usual ex-dedilhado, por isso que acaba atrapalhando e a grande maioria das músicas ex-dedilhado não combina. Por isso que a gente acaba errando, entre aspas, porque o dedilhado não está errado. Ele está no lugar errado em uma música que não combina com ele. Esse dedilhado é feito em cima de um compasso diferente, pouco usual, que é o compasso 6x8. É o compasso binário, com dois tempos, porém cada tempo é subdividido em três partes. Então fica diferente. Fica mais ou menos assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por isso que as músicas que trabalham diferente dela, esse dedilhado também não vai combinar. E a grande maioria das músicas trabalha no compasso simples, que é a subdivisão em dois. Então aqui está o erro. Pegar esse dedilhado e colocar em outras músicas, ou na grande maioria das músicas. Não funciona. Ele só funciona, ou só vai funcionar, se a música for em compasso 6x8. Por exemplo, eu tenho uma música aqui, que é muito conhecida, que é Aleluia. Ela é compasso 6x8. Então esse dedilhado, ele combina perfeitamente, porque ele está dentro ou junto do mesmo compasso. Então preste atenção. A introdução da música é mais ou menos assim. Perceberam? Esse ritmo é 6x8. E é esse dedilhado que a gente começa a estudar e acaba não dando certo em outras músicas. Mas nesta música, combina porque ela também é 6x8. Entenderam? Então o erro está aí. Agora eu vou passar uma dica aqui, um macete, um outro dedilhado, para vocês tocarem em outros ritmos mais comuns. 4x4, ritmos quaternários, que são mais comuns no meio popular. Tanto no meio gospel, não gospel. Então é só lembrando aqui, cuidado com o ritmo que o dedilhado está fazendo. Pessoal, rapidinho aqui na aula. Você que precisa estudar harmonia, quer ficar fera na harmonia, entender todos os parâmetros harmônicos da música, no seu instrumento. Eu preparei um curso completo de harmonia 1 popular, com 36 aulas em vídeos. Todo o material didático em PDF. Coloquei um bônus também lá no finalzinho de improvisação, para quem gosta. Uma aula bem didática, do dia a dia. Você consegue estudar com o seu instrumento, pode ser violão, guitarra, teclado. Porque eu preparei realmente uma aula dinâmica, bem didática, bem inovadora. Onde você consegue estudar com qualquer instrumento harmônico, tá? Show de bola. Basta você tocar um pouquinho do instrumento. Toca um pouquinho de violão, teclado. Já o suficiente para você entender esse curso. E realmente aprender, entrar a fundo aí, nessa matéria tão importante da música. Para ter acesso à página, você precisa entrar no link que eu vou colocar no meu canal. E também vou colocar no meu site, na descrição desse vídeo. Onde você vai ter acesso ao conteúdo dessas 36 aulas. E vai ver o valor também, que está excelente. Além do curso, eu tenho um e-book completo sobre o campo harmônico para iniciante. Você que quer estudar somente o campo harmônico, é uma ótima aquisição também. Esse e-book está completo, muito didático também. Show de bola. Um preço excelente. Tanto o e-book quanto o curso, vocês vão estudar dentro da plataforma Hotmart, tá bom? O e-book também, depois de oito dias, você consegue baixá-lo todo, se você quiser. Não precisa, porque dentro da plataforma você consegue estudar página por página. Mas, se você quiser imprimir, depois você consegue baixar todo ele depois de oito dias. Show de bola. Dá uma olhadinha lá. Tanto o e-book quanto o curso, eu vou colocar o link no meu canal, no meu site e na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, vamos voltar para a aula, que a aula realmente está show de bola. Voltando aqui para a aula, agora vocês já sabem, para você não errar mais, você vai deixar aquele dedilhado, aquele ritmo daquele dedilhado, somente para as músicas seis por oito. Músicas com compasso composto. Agora, a grande maioria trabalha com compasso simples. 80% das músicas, arrisco a dizer até mais um pouco, trabalham com compasso simples. Então, eu vou passar um dedilhado aqui, aquela dica de mestre, para você utilizar em compasso simples, para você ter dois dedilhados. Aquele para o compasso composto e esse agora, para você começar a acertar a grande maioria das músicas e o seu dedilhado ficar realmente maravilhoso, né? Olha o novo dedilhado, ó. Muito legal, né? Bem diferente do primeiro. Lembrando que o primeiro não é para descartar, só que ele é pouco usual, tá? Perceberam que eu usei na música Aleluia e combina tranquilamente, porque a música tem o mesmo compasso que o dedilhado, certo? Agora, esse dedilhado aqui, ele é um compasso simples, é dentro de um compasso simples, tá bom? Então, fica pá, 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 pá. Vou dar aqui nos dedos aqui, ó. Teoricamente falando E o outro é dois tempos Bem diferente E aí está gostando da aula? Então compartilha com a galera Essa aula de dedilhado Voltando aqui Então não esqueça mais Não cometa mais esse erro Aquele dedilhado 6x8 Só servem para a música 6x8 É claro E agora você vai pegar esse novo dedilhado Que eu passei E você vai conseguir com essas dicas que eu passei Usando esses dois dedilhados Esse segundo você consegue Tocar em mais músicas Ele é mais usual Por exemplo Uma música muito conhecida Que é a Aquarela do Toquinho Usa esse dedilhado aqui Principalmente esse dedilhado Fica show de bola Olha como é que fica Uma folha qualquer Um desenho de sol Amarelo Com cinco ou seis etas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E assim vai A música é grande Vai show de bola Que bonito o dedilhado Esse dedilhado combina com várias músicas Então dá para estudar Brincar E agora não cometer mais um erro Claro Só que eu fiz aqui Só para dar uma dica No finalzinho fiz um ataque Para ficar bonito Bonito Para entrar de novo no sol Eu fiz aqui Um ré com sétima E décima primeira Depois eu fiz um ré com sétima E voltei no sol de novo Os acordes são fáceis Sol Sol com baixo em si Dó E o ré com quarta Ou décima primeira Ré com sétima Décima primeira E ré com sétima Mais um pedacinho Show de bola Então pegue essas dicas de estudo Aplique nas músicas Com esses dois dedilhados Vocês já conseguem Trabalhar melhor Estudar melhor Entenderam bem? O primeiro dedilhado é para 6x8 Músicas com compasso 6x8 E o segundo dedilhado São para músicas Com compasso simples Tá bom? Que são as mais usuais Já estuda direitinho Com calma Não desista Eu tenho certeza Que você consegue Não é questão de estudar Com calma Vai dar certo Tá bom? Gente, um grande abraço a todos Que Deus possa abençoar A vida de vocês O estudo de vocês Tá bom? Um forte abraço E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau 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 Tchau